Pessoal, agora a gente vai falar dessa tragédia no Recife, esse teto da igreja, o santuário do Morro da Conceição, zona norte pernambucana, é um bairro, é um bairro ali pobre, não é um pobre não, de classe média, mas ali, é um bairro, naquele momento ali no santuário, pessoas estavam, segundo as primeiras informações, recebendo ali, essa imagem ali, mostra o desabamento, começo do desabamento, as pessoas ali na rua, então, Morro da Conceição, esse ali, é de fato, é muito triste essa situação. A investigação vai ser feita, tem que ser responsabilizado, os responsáveis têm que ser chamados, e aí está se falando, tanto dos responsáveis privados quanto do poder público, as primeiras informações é de que a estrutura do teto não aguentou a instalação de painéis solares. Quando você tem uma imagem aérea dessa tragédia, você vai ver ali uma estrutura de tetos solares ali colocada ali no teto. Naquele momento tinham pessoas que estavam recebendo cestas básicas, o teto caiu, tem pelo menos dois mortos, feridos, estão sendo atendidos. Você tem imagens onde bombeiros perguntam se tem mais gente ali nos escombros desse teto. É uma situação, de fato, você está vendo ali, esse é o Morro da Conceição, você está vendo que é uma localidade mais humilde ali no Recife. Você tem uma, em dezembro, você tem uma festa, é feriado, né, no dia 8 de dezembro em Recife, é um feriado na capital pernambucana. E nesse santuário, nessa peregrinação, é o Morro, essa região aí é o Morro. E existe ali 1,5 milhão de pessoas, é mais do que a população de Brasília, mas não é muito mais do que a população de Brasília. Está ali, ó, esse é o Morro, tem a imagem mais aérea ali, ó, está vendo? E você vai ter esse ponto principal aí, né, onde você vai ter ali a... Enfim, é uma festa tradicional, uma festa religiosa no Recife. Então, essa região ali é uma região onde as pessoas, elas vão ali pagar promessas, né, e, enfim, nesse caso, as pessoas estão recebendo ali trabalhos comunitários. Aí fica muito claro, está vendo ali, ó, ali está a imagem da Nossa Senhora e ali tem o santuário, né, que acabou desabando ali. Mas nesse trecho aí, nesse ponto aí, pessoal, que vocês estão vendo na imagem, 1,5 milhão de pessoas participam dessa... dessa procissão, dessa peregrinação em dezembro. Hoje, tinha ali um número de pessoas dentro do santuário, dentro da... dentro dessa estrutura que, recentemente, foi colocado esses painéis ali solares e acabou o teto não sustentando. Pelo menos essas são as primeiras informações. É claro que aí vai ter perícia, vai ter que buscar responsabilidade. A gente tem, pessoal, aqui, alguma... O prefeito de Recife, do Recife, João Campos, se pronunciou. Felizmente, dois óbitos já foram confirmados após a queda do telhado do santuário do Morro da Conceição. Nossas equipes seguem atuando nas ações emergenciais por conta dessa tragédia. Estou me dirigindo ao local neste momento, esse Twitter do... João Campos foi ali no meio da tarde, logo depois que se soube do desabamento ali do telhado. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, também se pronunciou. Raquel Lira, acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do santuário do Morro da Conceição, no Recife. Espaço de fé tão importante pra nossa agenda, pra nossa gente. Estou no sertão, pra agenda administrativa. Raquel Lira é de Caruaru, né? Ela, na verdade, a formação política dela é de Caruaru. Estou no sertão, pra agenda administrativa, mas acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos. É, de fato, uma situação muito triste, muito triste. A equipe do SBT está lá no... A gente está com a equipe lá no Recife, acompanhando as últimas informações sobre essa tragédia. E a gente, inclusive, vai trazer o pessoal, a equipe do Recife, pra falar com a gente. Deixa eu só pegar mais informações aqui, pessoal. As últimas informações sobre esse episódio que... Por exemplo, essa festa no Morro da Conceição, ela tem 120 anos. Esse evento tem 120 anos. Lula, o presidente Lula, se manifestou sobre a tragédia. Prestou solidariedade, com muita tristeza, soube das mortes e dezenas de feridos. Alguns em estado grave, no santuário do Morro da Conceição, na zona norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade do Recife, neste momento. Com muita tristeza sobre as duas mortes, dezenas de feridos, alguns em estado grave. É isso. Além disso, a gente tem aqui... No Recife foi decretado luto oficial, já, após a tragédia. Essa festa, como eu estava falando para vocês, essa festa no Morro da Conceição, a gente estava com as imagens. Essas aí são imagens da tragédia, mas o Tiago estava colocando ali imagens do que é esse morro. Então, a imagem da santa, depois vai abrindo mais essa imagem aí. Nesse espaço aí, pessoal, nesse morro, isso aí é como se fosse um pico de um morro, né? Um morro da Conceição, um morro alto. Você vê que você vê a cidade, essa imagem é noturna, mas você vê a cidade lá embaixo, né? Ali é um bairro, né? Um bairro na zona norte, né? No Recife. E esse ano, essa festa aqui, é uma festa em dezembro. 1,5 milhão de pessoas participam dessa festa aí. Agora, em 2024, será celebrado 120 anos. Cada vez mais se aproxima aí o motivo desse desabamento para essa instalação de placas solares no telhado. Então, você tem que saber exatamente quem colocou, como colocou, quem autorizou, quem deixou de fiscalizar, qual órgão público ficaria responsável efetivamente por essa fiscalização, qual a responsabilidade dentro da própria atuação aí da igreja nesse caso. É claro que a gente, nesse momento, lamenta toda a situação, mas é preciso cobrar responsabilidade. Aqui a gente está tendo imagens, nesse momento, do cinegrafista, da nossa equipe do SBT lá no Recife. Pessoal, é isso. Tem uma entrevista agora da vice-governadora Priscila Krause. Tá. Pessoal, vamos lá. A gente teve, contou com a participação aqui especial da Diandra Monteiro, que está no local da tragédia, com a equipe ali, local, do SBT. E a gente tem entrevista com a vice-governadora Priscila Krause, agora, nesse momento. Vice-governadora, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente no Poder Expresso. Agradeço muito. Começo perguntando para a senhora quais as informações oficiais que vocês têm neste momento. Bom, primeiro, eu que agradeço, Léo, vocês acompanhando aqui junto com a gente, essa tragédia. A gente se solidariza com todas as famílias, tomamos aqui todas as providências possíveis até agora. Mas o balanço que a gente tem agora de números oficiais, é claro que nessas primeiras horas, esses números, às vezes, eles sofrem alguns ajustes, mas nós tivemos 24 vítimas, sendo duas fatais. Nossas equipes chegaram muito rápido aqui, eu estou aqui desde as duas e pouca da tarde. Estou aqui esperando a governadora Raquel Lira, que está em deslocamento do interior para cá. As nossas equipes, a equipe de SAMU, fez o resgate dessas vítimas. 22 que foram as vítimas com vida, foram encaminhadas para as nossas unidades de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento. A informação que a gente tem até agora da Secretaria de Saúde, que está acompanhando caso a caso, é que nenhuma delas corre risco. Nenhuma delas está em estado grave. Algumas expirando um pouco mais de cuidado. Mas, desse ponto de vista, as coisas estão sob controle. Nós tínhamos uma preocupação grande, porque uma das vítimas era uma grávida, mas que já recebeu auto-obstétrica e está passando por uma avaliação ortopédica. E uma criança que também tem um bom estado de saúde. Então, do ponto de vista das vítimas, esses são os números. Agora, o que é que aconteceu? Na hora do desabamento, os populares que estavam aqui no entorno, as próprias pessoas daqui do Morro da Conceição, elas socorreram as primeiras vítimas. Então, a gente não tem oficialmente o número de pessoas que se encontravam no santuário nessa hora de desabamento. O que estava acontecendo era um programa social que a paróquia tem e que estava fazendo a distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas. Se tem uma ideia de que, provavelmente, seria algo em torno de 35 a 40 pessoas. Mas, algumas delas já podiam ter ido embora, porque receberam a cesta e podiam ter ido embora. Então, a gente não consegue precisar o número de pessoas aqui. Vice-governadora Priscila Krause, mais uma vez, muito obrigado. Pergunto à senhora o seguinte, algumas informações apontam que esse desabamento teria sido ocasionado, evidentemente que a gente está falando de informações preliminares, por conta de uma instalação de painéis solares. E, de fato, quando a gente olha imagens aéreas dali do santuário, vê, de fato, muitos painéis solares. A senhora tem alguma informação? Como é que estão sendo as primeiras informações dessas perícias? Veja, a investigação foi instaurada, porque o procedimento determina que se seja instaurado o inquérito. Se está fazendo essas avaliações, essas perícias. Seria prematuro eu me posicionar, eu trazer alguma informação desse tipo. A gente vai esperar a conclusão ou as informações oficiais da perícia para a gente poder apontar alguma possibilidade de causa. Vice-governadora Priscila Krause, minha solidariedade ao povo pernambucano, ao povo recifense, eu, como pernambucano, senti muito essa tragédia de hoje e me solidarizo com todos no Recife e em Pernambuco. Um forte abraço para a senhora. Boa noite, bom trabalho aí. Você sabe o simbolismo do Morro da Conceição aqui para a gente e o quanto essas pessoas são importantes. Obrigada e a gente está aqui à disposição.